Metade do ano já foi, mas ainda dá pra fazer muita coisa em 2023 em relação ao seu dinheiro. Então vem comigo, que é sobre isso que a gente fala nesse episódio que tá começando. Já se foram seis meses do ano, quando dizem que o tempo voa, é verdade sim. E todo começo de ano, muita gente faz promessas de comer melhor, se exercitar mais, visitar mais os parentes, gastar menos, investir mais e por aí vai. Só que junho tá terminando, o semestre está virando e o que dessas promessas se tornou realidade? Ana e Martim, vocês já conseguiram realizar as promessas contratadas no início deste ano, hein? Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem como estão? Posso começar, Ana? Pode, pode porque eu tô no Serasa, amigão. Eu vou dizer assim, primeiro, não tão cumpridos porque eu faço metas anuais, né? Então, tipo, não faço metas, conta de metas não é semestral. Mas digamos que ele tá bem no caminho, tá? Eu também faço poucas promessas, poucas metas aí também. Eu faço aquelas que são importantes e que, de fato, me obrigam a cumprir. Então, tem uma de atividade física, tá perfeita, impecável até agora. Tô continuando no mesmo ritmo até o fim do ano. Tem uma outra sobre alimentação que tá bastante bem também. Tem uma de leitura que não tá tão bem, mas a gente pode correr atrás aí e acho que dá pra tirar o saldo aí até o fim do ano, tá, Renata? Então, tô indo bem, vai. Nota 9, pode ser? Ganhou estrelinha, Martim! Sucesso, hein? Você tá bem na foto. E você, Ana? Por que no Serasa, Ana? Não, brincadeiras à parte, não. Eu sou como o Martim também, eu faço poucas metas. Porque muitas das metas feitas em outros anos se tornaram hábitos. Por exemplo, essa de me exercitar mais, isso é um hábito que hoje, assim, eu permito bloquear minha agenda todos os dias para que eu consiga praticar minha atividade física diária. Isso, pra mim, virou uma rotina muito importante. Eu brinco que eu prefiro ir à academia do que ir à farmácia. A de leitura sempre é comprometida. Hoje a gente tem tantas influências, né? A TV, séries, os vídeos. Então, sempre eu fico com, na dívida, essa sim, essa dívida, essa meta, especificamente, de vez em quando para no Serasa. Mas eu tinha feito uma que eu tô conseguindo cumprir de estudar mais. Que era uma coisa que eu tava sentindo falta de me aprofundar em algumas temáticas. Então, esse ano eu já fiz dois cursos. Eu quero fazer uma certificação de conselheira ainda esse ano. Como o Martim disse, a gente tá no meio do ano. Então, ainda dá muito pra realizar. Mas a minha opinião é que, às vezes, as pessoas acabam não conseguindo tanto cumprir essas metas. Porque elas não têm um plano muito claro, né? Eu até escrevi um artigo que falava, né? Uma meta sem um plano é só um sonho. Porque você precisa saber como atingir essa meta mais do que apenas ter a meta. Pra que ela não se torne uma fonte de frustração. Ótimo ponto. Agora, pensando aqui no dinheiro de cada um, nos investimentos de cada um, o primeiro semestre, ele não foi pra amadores, né, Martim? Pensando aí em cenário econômico e desafios pra os investimentos, né? Não, não foi mesmo, tá? Não foi mesmo. Foi um ano que começou aí com bastantes preocupações econômicas em relação a como é que seriam as questões. Começamos com inflação bastante alta, com projeções de crescimento bastante discretas, bastante ruins. Mas, digamos que as coisas foram andando pelo menos melhor do que as expectativas, né? Então, hoje a gente tá trabalhando com inflação que tá entrando aí dentro da margem e da meta. Estamos falando de crescimento próximo de 2%, que já começa a ser algo mais interessante. A gente trabalhava abaixo de 1% nas projeções do início do ano. Um índice Bovespa que está perto aí de 120 mil pontos, agora no momento que a gente tá gravando. Então, de fato, quando a gente olha pras coisas que foram acontecendo, foram um tanto melhor, né? Outros lugares nem tanto assim. A gente olha pra alguns países como Estados Unidos, que ainda discutem o combate à inflação, provavelmente com novas altas dos juros. Na Inglaterra, particularmente, a gente vê Banco Central subindo taxas de juros já, não é mais uma previsão de subir, né? Outros países como Canadá e Austrália também tiveram isso. Então, digamos assim que o ambiente geral foi um ambiente um tanto complicado, com países em diversos estágios no combate à inflação através da dinâmica de juros, né? Então, no fim das contas, o saldo do final do semestre, digamos assim, para os ativos brasileiros e para muitos ativos internacionais também. Foi melhor do que as expectativas, né? A gente tem aquela questão de que, eu não lembro, eu sei que deve lembrar, a frase era de Sócrates, que o homem era medida de todas as coisas. Não me lembro exatamente, mas eu diria que no mercado financeiro, as expectativas são as medidas de todas as coisas. Você não mede as coisas em relação àquilo que eram e o quanto passam a ser, mas em relação àquilo que se esperava e aquilo que acabou sendo de verdade, de fato, né? Então, acho que por esse sentido, nesse sentido, é que a gente teve um primeiro semestre que para os ativos financeiros, particularmente bolsa, particularmente investimentos em taxas de juros prefixados, indexados em inflação, foram bastante interessantes. E bolsas aí lá fora, né? Pelo mundo também subindo bastante. Boa. Agora, considerando isso, dá para a gente fazer muita coisa ainda em 2023? Não só para quem, por exemplo, precisa cumprir parte das metas, mas talvez para quem precisa revisitar essas metas, por que não, né? É, eu acho que sempre fica aquela coisa da procrastinação, né? Ainda mais que, não vamos pensar no ano, vamos pensar na semana. Você se propõe a fazer alguma coisa na segunda-feira, aí você se enrola todo, não dá para fazer. Aí, terça também, aí você já acorda meio atabalhoado, não dá. Aí, na quarta, você até já tem ambiente para fazer, você fala, poxa, mas aí já é quarta, o que vai adiantar? Bom, deixa que eu vejo isso na próxima segunda. Só que, no fim, você perdeu quatro dias, aí cinco dias úteis que poderiam ser usados para você fazer o que precisava ser feito. Acredito que a gente tem essa questão. Muitas vezes a gente vai procrastinando, porque o dia-a-dia vai atropelando, né? Tem uma frase que eu gosto muito, quem fala bastante é a Natália Larga, minha companheira de podcast lá no CDN, que ela fala assim, a vida não está nem aí para os seus planos. Então, você pega, vai lá, faz uma meta, se organiza, planeja e o dia-a-dia te consome. Às vezes é isso, o filho fica doente, você acorda à tarde, está chovendo, está frio, o trânsito, o carro quebra. Mas acredito que são variáveis que precisam ser contornadas para que a sua meta não seja esquecida e fique pendurada lá na porta da geladeira. Então, para mim é sempre assim, começa pensando num espaço de tempo menor, o que você vai conseguir fazer na próxima semana. Revisita as metas, será que elas foram mensuradas de uma maneira errada? Você se propôs a ler 25 livros no ano, faz sentido isso? Isso vai te agregar mais do que isso, né? Mais do que a quantidade, aquilo vai fazer diferença para você, porque quanto mais as metas forem alinhadas a uma sensação de bem-estar e de benefício, mais a sua motivação para torná-las realidade. Então, eu acredito que isso também pode ser algo importante e dá para começar, montar a reserva de emergência, a reserva para eventualidades, organizar mais as finanças, organizar melhor o dinheiro e se programar para as férias do final de ano de um jeito diferente do que você fez no ano passado. Então, sempre existem caminhos para a gente afinar, aprimorar o nosso dia a dia para que as nossas metas sejam cumpridas. Muito legal. Eu vou dar um tom mais de investimentos nas coisas a fazer. Eu acho que, primeiro, eu procurei aqui quem é que falava que o homem era medida de todas as coisas, era protágoras, protágoras, não era Sócrates. Então, fica aí para anotar em termos de cultura. Mas é o seguinte, eu acho que vamos ver durante o ano o início da queda da taxa de juros e vamos ver o início de um movimento de redirecionamento para ativos de risco. e acho que o grande ensinamento que dá para fazer é começar um processo de diversificação para aqueles que ainda não começaram. E eu acho que o primeiro semestre tem um ensinamento muito importante. É de que os movimentos do mercado acontecem de forma rápida. Aqui a gente está falando de uma bolsa que subiu bastante, uns 15%, 20%, sei lá, 15% provavelmente durante o ano, depende aí. É mais ou menos isso. E aí o ponto, mas foi muito concentrado nas últimas semanas, tá? Se você olhar nas últimas semanas, 3, 4 semanas, o índice de fomestia subiu muito. E por isso é muito importante que o investidor tenha em mente de que o melhor jeito de investir é estar diversificado sempre. Pessoas que tentam eventualmente encontrar o momento certo de entrada em um determinado ativo, particularmente a bolsa, mas vale para outros ativos, muitas vezes acaba perdendo os melhores momentos. É por causa de que os movimentos se dão de uma forma rápida e geralmente em momentos de reversão das expectativas. Quando tudo parecia muito ruim, aí você foi ver, sei lá, não foi tão ruim assim, veja até que tem pontos bons. Quando o mercado dá essa mudança de humor, a reversão se dá em um movimento muito rápido e que, portanto, era bom ter a posição sendo feita de uma forma estrutural. Então, acho que o meu ponto é, resumindo aqui, é começar já um processo de diversificação da sua carteira, se preparando para o movimento aí de queda de taxa de juros, que vamos observar, né, um movimento aí de Selic menor que deve começar aí no meio aí do segundo semestre e que deve se estender por um tempo aí de sucessivos cortes da taxa de juros. Acho que era essa a minha contribuição, Renata. Perfeito, Martim. Agora, para a gente fechar essa conversa e deixar as pessoas planejarem esse segundo semestre, o que vocês acham que mais influencia no fracasso das metas, hein? Ah, é não comer o boi por bifes, né? Eu não ia embora desse podcast sem falar a minha frase. Eu sou dessas. Eu acho que as pessoas querem fazer muita coisa. Eu acho que as pessoas querem fazer muitas coisas de uma vez só. e isso frustra, né? Porque às vezes você está com tanta coisa ali para fazer, tanta coisa que você quer realizar, e aí se você... Aí tem uma questão emocional, né? Quando a gente sabe que as coisas não estão indo bem, principalmente quando a gente está falando de organização financeira, a gente sabe que a gente evita esse assunto porque é um assunto desgastante, que nos traz mal-estar, então a gente evita. É natural que a gente aja dessa forma. E aí quando a gente resolve, ah, não, tá bom, vai, deixa eu sentar e organizar, a gente quer resolver tudo de uma vez para não precisar passar por esse sabor novamente. Então aí você quer compensar anos de decisões financeiras erradas, de gastos desnecessários, de falta de zelo com os seus investimentos, em um mês. Então assim, eu não investi direito o meu dinheiro a vida inteira. Aí agora que eu resolvi fazer no primeiro mês, já não atendeu as minhas expectativas, aí você acha que aquilo já não está dando certo. Aí você resolve mapear suas dívidas, aí você vê que, pô, você enfrentou aquele desgaste, né? De ter que encarar os erros ali, e aí você quer sair daquela situação que você levou anos para construir em meses. E aí quando isso não acontece, você se frustra. Então acho que precisa ter um alinhamento de expectativas, fazer as coisas aos poucos, e ter metas que sejam metas menos ousadas para nos dar motivação para a gente encarar aquelas metas que são muito mais desafiadoras na nossa vida. Perfeito, Ana. É isso aí, você resolveu tudo. Basicamente, eu tenho pouco a contribuir. Aquele ditado que eu ouvia lá dos meus colegas lá no Chile, como é que se chega ao Aconcagua, aí começa dando o primeiro passo, é por aí. Mas a gente quer que você fale em espanhol, para a gente saber como é que é em espanhol. Não, não, deixa para lá, deixa para lá. É porque é basicamente igual, é basicamente igual. Um dia eu trago alguns provérbios mais bonitos sonoramente. Ah, eu vou cobrar. Já temos assunto para mais um episódio. Eu acho que, eu já tenho um aí que eu vou sugerir depois, que a gente pode falar um pouquinho, tá? Eu estava até pensando nesse assunto aí. Tem a ver com comida, hein? Vamos gravar até, quem sabe, pessoalmente, hein? Opa, gosto da ideia. Mas é lá. Boa, mas eu acho que é isso, é devagar. Acho que esse é o ponto que eu vejo, que para mim é muito claro, das pessoas que conseguem atingir seus objetivos, elas têm bastante foco. E foco significa dar toda importância a uma coisa determinada, e não espalhar os esforços. Então, nesse sentido, eu acho que poucas metas, consistências e começando devagar até exatamente o ponto da Ana, para não se desmotivar, não perder o hábito, né? Não perder essa vontade de ir crescendo, que só se fortalece na medida em que a gente vai tendo pequenas conquistas. muito bom, gente. Inspiradora essa conversa sempre, quando a gente fala de se planejar para os desafios que estão por vir e o ano não está vencido, né? Então, é hora de começar sempre. Antes de tarde que mais tarde, vou fechar aqui com a minha frase inspiradora para vocês, tá? Esse é o lema, né? Está virando o lema desse podcast. Oficialmente, está determinado. É o lema, tá bom. Não, é o slogan do podcast, minha gente. Investidor em foco. Investidor em foco. Que conste que quem trouxe aí por primeira vez foi a Ana. Não, esse é da Renata. Esse é meu, Martinho. O estado de Ana é da Re. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Que conste que foi a Renata. A gente edita essa parte. A gente edita. Tá bom. Muito bom, gente. Obrigada. Obrigada pela companhia mais uma vez. É sempre muito rico. Beijo para vocês. A gente se vê semana que vem. Beijo. Beijo. E para vocês também que nos escutaram nesse episódio em áudio. Calma que já já vai ter áudio e vídeo para vocês. Que a gente sabe que vocês gostam da interação do videocast. Então, semana que vem estaremos de volta esperando vocês aqui neste canal na sua plataforma preferida. Até lá.